Em Goiás, de janeiro a maio desse ano, foram realizados 346 transplantes de órgãos e tecidos. O processo começa quando o cérebro do paciente deixa de funcionar. A doação pode ser feita em vida ou pela família do doador, num gesto de amor ao próximo. A doação de um órgão é motivo de alegria. A verdade é uma espécie de paradoxo, já que a família que chora a perda de um ente querido tem a possibilidade de proporcionar mais qualidade de vida para quem precisa de um transplante. Goiás tem se tornado referência na captação de órgãos. De acordo com a Central de Transplantes do Estado, de janeiro a maio deste ano, foram realizados 346 transplantes de órgãos e tecidos. O processo começa quando a equipe de profissionais identifica o quadro de morte encefálica, quando o cérebro para de funcionar. A partir daí, a família é avisada e o acompanhamento começa. Uma das unidades que são destaque é o Hospital do Centro Norte Goiano, em Uruaçu. Em 15 de junho, a família de um paciente de 32 anos com morte encefálica autorizou a captação dos rins que foram para a fila de espera do Sistema Nacional de Transplante. O procedimento foi realizado na própria unidade. Também neste mês, no Hospital Estadual de Formosa, um paciente de 24 anos doou rins, fígado e córneas. O fígado foi para a Central Nacional de Transplante, em Brasília. Já os rins e as córneas foram destinadas para a fila de espera em Goiás. As duas unidades são geridas pelo Instituto Nacional de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, o IMED. O Hospital Estadual de Formosa já realizou, no decorrer deste ano, cinco captações e o Hospital Estadual de Uruaçu realizou seis captações de órgãos no decorrer deste ano. Os nossos hospitais estão preparados com tecnologia e equipe adequados para preparar o paciente, a família e auxiliar a equipe da Secretaria Estadual de Saúde para que essas captações ocorram em nossas unidades. Para se tornar um doador de órgãos em vida, o paciente deve ter mais de 21 anos, ser saudável e concordar com a doação, que não pode prejudicar a própria saúde. Após a morte, a doação só acontece com a autorização da família. Os órgãos, após serem captados, eles são direcionados para pacientes que aguardam na fila de espera do SUS. É então verificado a compatibilidade entre o doador e o receptor deste órgão e também a gravidade da pessoa que está aguardando para fazer a recepção deste órgão. Os aplausos são para o gesto, que representa amor e caridade para com o próximo.